Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Hebreus capítulo 12, verso de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar, feche os olhos. Deus, Pai Santo, a Ti pertence a honra, a glória, o poder, o louvor e o domínio. Nós só estamos aqui por causa do Senhor. Ó Deus, minha oração é para que o Senhor use este evento, use essas vidas, use os pregadores, para promover a Tua glória, para fazer Teu reino avançar, para nos conformar a imagem do Seu Filho. Necessitamos da Tua ajuda, Senhor. Somos fracos, débeis, miseráveis, mas estamos na mão de um Deus misericordioso. Assiste-nos nas nossas fraquezas. Há muito o que fazer, há muito o que trabalhar, Senhor. E a parte da Sua graça será impossível. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção, irmãos. Eu vou falar esta noite sobre a doutrina da santificação. Eu podia dizer que esta doutrina, tem sido uma das doutrinas mais esquecidas, ouvidadas, dos nossos púlpitos. Você pergunta para os crentes modernos hoje, sobre santificação, eles não vão saber te explicar. Nem tampouco vão praticá-las na sua vida. É uma doutrina esquecida. Parece que ela foi tirada dos nossos dicionários e dos nossos vocabulários. E quando ela é pregada ou praticada, é muito mal interpretada. J.C. Riley disse que, não podemos ter uma vida cristã saudável, não podemos ter uma vida cristã balanceada, sem conhecer a fundo a doutrina da santificação. Ela ocupa um lugar central, na redenção promovida por Cristo Jesus. A santificação é a marca distintiva da igreja. Nós só nos distinguimos dos outros povos da terra, por causa da santificação. A santificação é a evidência externa, que Deus operou sobrenaturalmente em nossas vidas. A santificação, eu costumo dizer, é a joia da igreja. É a beleza da igreja. É o adorno da igreja. E é necessário voltarmos urgentemente, para um estudo, ou seja, um entendimento bíblico e claro, da doutrina da santificação. O que ocorre? Com a queda do homem no pecado? Você sabe que o homem, quando foi criado, Gênesis capítulo 1, Deus o fez a sua imagem e semelhança. O que significa o homem ter sido feito imagem e semelhança de Deus? Deus tem os seus atributos. O que são atributos? Qualidades que Deus arroga para si. Características de Deus. Existem duas classes de atributos. Atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. O que são atributos comunicáveis? Deus possui e comunica as suas criaturas. Santidade, bondade, amor, justiça. Deus comunica ao homem. Atributos incomunicáveis. Onipotência, onisciência, onipresença. Atributos que só Deus tem. Quando Deus cria o homem, fazê-lo a imagem e semelhança, significa que Ele comunicou a este homem os atributos morais. Bondade, justiça, pureza, santidade. Isso significa ser a imagem de Deus. Mas, entretanto, todavia, quando o homem cai, quando ele peca, o pecado mancha a imagem de Deus no homem. O homem foi criado com beleza moral. A queda o que faz? A queda deformou o homem. Corrompeu, sujou o homem. Com a salvação, no plano de salvação que Deus teve, inclui o quê? Ah, essa imagem de Deus no homem ser restaurada. Ser novamente renovada. Na salvação, Deus não só muda a nossa condição jurídica. Justificação. Mas Deus também nos transforma. Ok? Com a salvação, essa imagem volta a ser restaurada. E a santificação, é o processo que Deus utiliza, para restaurar a sua imagem no homem. Para você entender, fácil. Se Deus criou o homem a sua imagem. Vamos imaginar, vamos imaginar que a imagem de Deus no homem, o fez belo, formoso, bonito. Ok? A queda deixou o homem feio. Horrível. A santificação, a santificação, vai tornar esse homem novamente, belo, formoso. O processo então, de restaurar a imagem de Deus no homem, se inicia. O método, o método, o processo que Deus utiliza, é chamado santificação. Amém? 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 Agora vamos ver, a importância, da santificação, no plano da redenção. Você vai ver que lugar, a santificação, ocupa no plano da redenção. Eu posso dizer a você, o plano da redenção, é o plano da salvação. Você sabe que Deus, resolveu salvar o homem, antes da fundação do mundo. Num belíssimo conselho, entre os membros da trindade, Deus decide salvar o homem. A santificação, ela ocupa um papel central, neste plano, formado lá na eternidade. Tudo que Deus faz, tem um sentido, tem um propósito. Ele não enviou o seu filho, o sacrificou, em vão. E se teve um objetivo específico, isso estava dentro de um plano. Agora, digamos, que a santificação, dentro deste plano, ocupa um lugar central. Se não vejamos, não precisa abrir, só me ouça. Efésios capítulo 1, verso 3 e 5, Paulo diz assim. Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado, com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, ó, nele, antes da fundação do mundo, para, esse para é uma cláusula de propósito. Ele elegeu, ele escolheu, para é uma cláusula. Teve um propósito, porque ele escolheu, para sermos santos e irrepreensíveis. Se você está aqui hoje, e foi salvo por Cristo, saiba que não foi pelos seus méritos. Você foi eleito, você foi escolhido por Deus. Se você veio a Cristo, não veio baseado na sua vontade. Não veio baseado nos seus méritos. Cristo te trouxe, Deus te trouxe, Deus te escolheu. Por isso você está aqui. Agora, te escolheu para quê? Te elegeu para quê? Qual a finalidade da sua eleição, que foi feita antes da fundação do mundo? Ele te elegeu para ser santo. Ele te escolheu para ser santo. Veja, lá no seu eterno conselho com a trindade. Deus tinha, dentro do seu plano, a finalidade dele, quando escolheu você, é fazer você santo. Doutor Mike Lloyd-Jones diz, a respeito desse texto. Esse texto ensina, que o propósito de Deus, que esse é o propósito de Deus, em Cristo para o seu povo. É de remover completamente, os efeitos do pecado e da queda no homem. Doutrina que chamamos, santificação. Esse é o propósito central de Deus, na salvação. Não é só tirar a culpa, do pecado. Mas o poder, do pecado. Nós encontramos o mesmo, em Romanos 8, 28 e 29. Escute, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Deus predestina pessoas. Deus destina pessoas. Deus elege pessoas. Deus escolhe pessoas. E para que Deus predestinou a você? Porquê Deus predestinou a mim? Porquê Deus predestina pecadores? Para serem conforme a imagem do seu filho. Para serem santos. Essa. Depois eu vendo, viu? Dez mil reais. Irmãos. Vem para cá. Ouçam-me. Ouçam-me. Muitas pessoas procuram um significado para a santificação. O que é santidade, pastor? É botar burca. É jogar a televisão fora. É cauterizar os olhos. A melhor definição de santificação que eu encontro é. Ser conforme a imagem de Cristo. Ser semelhante a Cristo. Ser parecer com Cristo. Santificação é uma obra sobrenatural. Que o Espírito, cujo agente é o Espírito Santo. E trabalha em nós fazer. Conformes a imagem de Cristo. Isso é o propósito da eleição. O grande propósito da eleição é nos fazer santos. Veja só. Ele não viu esses homens perdidos. Nós. E disse. Vão elegê-los para serem ricos. Vão elegê-los para serem felizes. Vão elegê-los para serem fortes. Bonitos. Vão elegê-los para terem saúde plena. Não. Ele disse. Vão elegê-los para serem santos. Para serem santos. Eu fiquei impressionado com isso. A santificação ocupa um ponto central no plano de redenção. Nós nem éramos nascidos. O mundo nem tinha sido criado. Nem havia criaturas. E quando Deus planejou um dia criar. Ocorrer a queda e nos salvar. Lá estava o desejo dele em nos santificar. Por isso 1ª Tessalonicenses 4 diz. Esta é a vontade de Deus para vós. A vossa santificação. Presta atenção irmãos. Ela ocupa. Ela ocupa. Um ponto central dentro do plano de salvação. Mas ela não é só importante no plano. Mas a salvação também é central na aplicação do plano. Ela não só foi prevista desde a eternidade. Não foi planejada desde a eternidade. Mas também ela é central na aplicação do plano. Se não vejamos. Escute. Efésios 5, 25, 27. Maridos. Amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja. A si mesmo se entregou por ela. Morreu. Quando fala que Cristo se entregou. A execução do plano. Paulo está escrevendo. De um evento que já tinha acontecido. A morte. O plano foi na eternidade. A morte antes de Paulo. Ou seja. O plano foi executado. Maridos. A vai. Mossas esposas. Como Cristo amou. E se entregou por ela. Para que a santificasse. Tendo-a purificado. Por meio da lavagem de água. Pela palavra. Para apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa. Sem mácula. Sem ruga. Sem coisa semelhante. Porém santa e sem defeita. Irmãos. Presta atenção. Quando Cristo morreu. Aplicando. Executando o plano de salvação. Foi com o propósito. De nos tornar santos. Cristo Jesus morreu. Verteu o seu sangue. Para purificar. Para limpar. Para santificar a igreja. Então quando Ele morre. Quando Deus aplica o plano de salvação. Na aplicação envolve nossa santificação. Veja o papel que a santificação ocupa. A santificação aplicada. Na obra salvadora. Você vê perfeitamente em Tito. Título capítulo 2. Abre lá todos. Vamos abrir em Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Verso 11 diz assim. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Educando-nos para que? Renegadas a impiedade e as paixões mudanas. Vivamos no presente século. Sensata. Justa. E piedosamente. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Olha lá. Vamos ver a aplicação do plano. O qual a si mesmo se deu. Se Ele já se deu. Significa que Ele já morreu. O plano que foi feito na eternidade. Já tinha sido executado. Ok? O qual a si mesmo se deu por nós. Afim de remir-nos. O que é remir? O que é redenção? Pagamento de um resgate. Então Ele morreu primeiro. Para remover a culpa do pecado. Justificação. E depois. A qual a si mesmo se deu por nós. Afim de remir-nos. De toda iniquidade. E purificar para si. Um povo exclusivamente seu. Zeloso. De boas obras. O que Tito está explicando. É que a graça de Deus. A graça salvadora. Se manifestou aos homens. Executando o plano da redenção. Com a finalidade. De tomar estes homens. Os quais a graça alcançou. Tirar deles a culpa do pecado. E após isso. Tirar deles. O poder do pecado. Santificação. Cristo morreu na cruz. Para purificar um povo. Para fazer um povo santo. A graça de Deus. Meus irmãos. Nos salva. Para sermos santos. Entenda isso. Por que o Senhor está falando isso. Na introdução. Para mostrar para você. Qual é a posição que a santificação ocupa. Dentro da redenção. Para você ver a importância que tem. A santificação. Na vida do cristão. Para mostrar o quanto Deus eleva. O quanto Deus se importa. Com a santificação. Conseguem ver irmãos. No plano de salvação. A santificação. Ocupa um lugar central. Portanto. Não podemos pensar em salvação. Sem jamais associar. Com santificação. Por que a santificação. É central. No propósito de Deus. Agora. Vai uma pergunta. Quando começa a santificação. Quando ela se inicia. Na vida do homem. Como ela começa na sua vida. Na minha vida. Na vida de um pecador. Para você entender. Como. Quando se inicia a santificação. Você tem que entender. Um termo em latim. Que chama. Ordo salutes. A ordem da salvação. A ordem. É a sequência. De como Deus opera a salvação. Em nós. Ordo salutes. No ordo salutes. O que vem primeiro. É a eleição. E a predestinação. Ok. Na ordem da salvação. O primeiro. É eleição. E predestinação. Em seu conselho eterno. A santíssima trindade. Escolhe. Na eternidade passada. Aqueles que vão ser salvos. Segundo. A regeneração. A regeneração. Depois da predestinação. A regeneração. Ou. Chamado eficaz. A obra que Deus opera no pecador. O novo nascimento. Ele está morto. Ele está cego. Ele está surdo. Ele não pode vir. Ele não pode responder. Deus o chama eficazmente. Regenerando. Ressuscitando ele dos mortos. Isso é um ato único. E acontece no momento da conversão. Terceiro lugar. No ordo salutes. Aí vem a justificação. Depois que Deus regenera o homem. Agora ele vai tratar da culpa do pecado. É um termo usado. Tirado do campo judicial. O homem é culpado diante de Deus. Mas Deus o justifica mediante a obra de Cristo na cruz. Ele é justificado. Depois da justificação. Logo após isso. Depois que Deus lida com. A culpa do pecado. Chegou a hora de Deus tratar com. O poder do pecado. A força do pecado. O domínio do pecado. Aquilo que nos inclina ao pecado. E a doutrina que chamamos. Santificação. Então ela se inicia. Depois que Deus elege. Ele chama eficazmente. Regenerando o homem. Justifica aquele homem. Tira a culpa do pecado. E agora. Ele. Santifica esse homem. Ele vai mexer. Com o. Poder do pecado. Agora. Ela começa. Depois de termos sido salvos. Agora o que é a santificação. O que significa esse termo. O que significa ser santo. Nós devemos irmãos. Nos voltar às escrituras. E redescobrir a gloriosa definição. Dessa doutrina. Santidade ou santo. Ou santo. Santificação. Significa. Separação de algo. Para algo. Em termos da fé cristã. Significa separação do pecado e do mundo. E consagrado para Deus. Outros termos. É cortado. E colocado a parte. Deus te corta do mundo. Corta do uso natural. Te tira do pecado. E te separa. Para um uso pessoal. Um uso distinto. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. E eu estou fritando nesse calor aqui irmão. Então a santificação primeiro. É experimental. Vou te dar outro exemplo. Muito simples. Sem entender. Muito simples. É salvação. Presta atenção. Olhe para mim. Suponhamos que. Um de vocês está. Foi passear num. Foi passear na floresta. Ou num rancho. Ou foi no Pantanal. E andando até chegar aos ribeiros. Para pegar a tua canoa. Tem um buraco. Um buraco fundo. Uma fossa cheia de lama. E você não se vê. E cai lá. E você está se debatendo. E está quase morrendo. Cheio de lama. Até o pescoço. E morrendo. E morrendo. Vem alguém. E atira uma corda. A você. Você pega na corda. E essa pessoa. Começa. E ela te salva. Te tira do poço. E coloca numa rocha. Você está salvo. Não vai mais morrer. Está numa rocha. Mas você está sujo. Está salvo. Mas está sujo. O que eu vou fazer agora? Pegar uma mangueira d'água. E limpar você. Que espécie de pessoa seria eu? Se tirasse você do lamaçal. Resgatasse a sua vida. E agora deixasse você porco imundo. Cheio de lama. Assim é com a salvação. Você estava se debatendo na lama do pecado. E o Senhor te laçou. Com cordas de amor. Tirou. Salvou você. Tirou a culpa de você. Você está salvo. Mas ainda está sujo. Agora o que ele vai fazer? Limpar você. Santificação. Agora o que eu vejo? Tem muito crente dizendo. Sou salvo. Mas está cheio de barro. Sou salvo. Mas está sujo. Se está sujo. É porque não foi salvo. Porque todo aquele que é salvo. Também é santificado. A salvação também é experimental. Primeiro. Posicional. O que é posicional? Todo e qualquer. Repete comigo. Todo e qualquer. Todo e qualquer. Todo e qualquer. É crente. Tem que ser santo. Se não é santo. Não é crente. Segunda. A santidade também é. Santificação. É experimental. A primeira. Posicional. Ocorre em nossa união com Cristo. A segunda. A experimental. Envolve a nossa participação. É a doutrina que chamamos mortificação do pecado. Através dos meios da graça. A salvação. A santificação experimental. Envolve dois aspectos. Como eu tinha dito antes. Primeiro. O aspecto negativo. Segundo. O aspecto positivo. Primeiro. O aspecto negativo. Santificação experimental. Significa que nós. Como crentes. Como salvos. Devemos trabalhar. Para nos separar. De tudo que é mal. De tudo que é impuro. Para nos separar do mundo. Do pecado. E do diabo. Primeiro. A Pedro 1.14.16. Diz assim. Como filhos da obediência. Não vos amoldeis. As paixões. Que tineis anteriormente. Na vossa ignorância. Pedro está repreendendo. Agora vocês são salvos. Não se conformem com esse mundo. Não andem mais com esse mundo. Não se vistam mais com esse mundo. Não pensem mais com esse mundo. Não falem mais. Porque vocês. Não são mais desse mundo. Parece que Pedro está falando isso hoje. Como filhos da obediência. Como santos em Cristo. Como redimidos em Cristo. Não andem mais. Como os gentios. Pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santo também em vós mesmos. Em todo o vosso procedimento. Porquê que Pedro está mandando. Crente ser santo. O senhor diz que crente já é santo. Sim. Posicionalmente já é. Mas talvez. Experientalmente. Não seja. Como filhos da obediência. Não vos amodeis. Meu irmão. Segundo a Coríntios 6. 14 e 16. Olha só. A santificação experimental. Ele está falando isso para a igreja de Corinto. No verso 1. Ele chama ele de santos. Eles eram convertidos. Não vos ponhais em jugo desigual. Jugo. É aquela canga. Aquela haste de madeira que prendia a cabeça dos bois. Um boi era preso aqui. Outro ali. Puxava carroça. Paulo está dizendo. O crente quando bota a cabeça no jugo. Do outro lado do jugo. Não pode haver. Aquilo que contradiz. O que aquele que está desse lado do jugo crê. Eu não posso colocar. Eu do lado do jugo. E o mundo do outro lado. A sensualidade do outro lado. O ímpio do outro lado. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Aí Paulo argumenta. Por que que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão dá luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união há do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Será que vocês são nécios? Como é que pode luz e trevas andarem juntos? Como é que pode palmeirense e corintiano juntos? É o que ele está dizendo. Que comunhão há meu irmão? Ele está dizendo. São universos opostos. Universos distintos. Universos diferentes. Mentes diferentes. Paixões diferentes. Anseios diferentes. Eu vou definir outra coisa que é ser crente. Anota aí segura aí. O que é ser santo? Anota isso aí. Se eu gravar isso aí, gravou tudo. Distinto. Distinto. Isso aqui é a estratégia para eu descansar né? Entendeu né? Distinto. A palavra santo. Quando fala ser de santo, que eu sou santo. A santidade procede de Deus. God Holiness. A santidade de Deus. O que significa ser santo? Duas coisas. Primeiro, a pureza moral de Deus. Deus é puro. Impecável. Sem pecado não há mancha no caráter. Deus não arruga. Deus é intensamente puro. Fala da impecabilidade de Deus. Segundo. Não fala só da pureza. Fala que Deus é distinto. O que significa? Na categoria dEle. Só existe Ele. Deus é distinto de todo o resto da sua criação. Nada no universo, céu, terra, debaixo da terra, se compara com o ser de Deus. Os serafins mais bonitos e formosos, diante de Deus, não são nada. Deus é distinto, invulgar, incomum. Não dá para competir, é inigualável, incomparável, insofismável, incompreensível. Por que Paulo está falando isso aqui para os coríntios? Não vos ponhais um julgo desigual com os incrédulos. Trevas e luz. Justiça e injustiça. Cristo e Belial. Porque ele está dizendo assim, não dá para propor qualquer coisa do outro lado. Quando vocês se converteram, escute, foi tirada a culpa de vocês. A situação de vocês, tornou-se legal diante de Deus. Mas, vocês estão sem culpa, ok? Mas estão feios para danado. Mas estão muito feios. Horroroso. Vai ser feio assim lá na Bagdá. Aí sabe o que Deus vai fazer agora? Santificação. Vai devolver a nós a beleza que o pecado tirou. A excelência moral, a singularidade. Vai esculpir em nós os atributos morais de Cristo. Vai nos moldar. Vai nos trazer belo de forma que nos fará tão belos. Que nos tornará distintos. Incomuns. In vulgares. Mas, a igreja de Cristo é a instituição mais distinta da face da terra. Você, você, dá uma olhada ou para a esquerda ou para a direita. Vê esse indivíduo do seu lado aí, dá uma olhada. Sabe esse indivíduo que você viu aí? Na categoria dele. Só tem ele. Ele é distinto de qualquer outra coisa. Não tem bicho mais estranho que esse aí. Somos distintos. Então, vamos lá. Eu botei meu pescoço aqui no jugo. Ah, pera lá. Não é qualquer coisa que bota ali não. Principalmente o solteiro, né meu irmão? Você vai colocar aquilo que compartilha da sua fé. Essa é a santificação. Experimental no seu aspecto negativo. Agora vamos. Deixa eu ver o horário aqui. E não olhe no relógio. Cada um que olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. Já foi dois que olhar, é 30. Segundo aspecto. Agora o aspecto da santificação experimental. Positivo. O primeiro, se separar do mundo. O segundo. Está disponível para o uso pessoal de Deus. Ser separado para o uso exclusivo por Deus. Parecer-se com Deus e representá-lo no mundo caído. 1 Pedro 2.9 Vós porém, vós quem? Os crentes, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. A fim de proclamar-lhes. Porquê que eu sou santo? Porquê ele me separa? Porquê ele me limpa? Para eu proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Deus te santifica. Ele te tira do mundo. Ele limpa você. Devolve você para o mundo e diz. Agora ganhe o mundo. Pregue o mundo. Influencie o mundo. Santifique o mundo. Mateus capítulo 5 verso 13 diz. Vós sois o? Vós sois o? O sal foi feito para quê? Para ficar dentro do saleiro? Hã? Para que que se usa sal? Fala aí alguma coisa. Para que que serve o sal? Temperada, sabor. Porquê que Jesus chamou a gente de sal? Ele está acabando de fazer a exposição das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque deles, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado, bem-aventurado. Vós sois o sal da terra. O que é isso? Significa, sal. Para ser sal, tem que ter propriedade de sal. Se não, não é sal. Ok? Quais são as propriedades do sal? Crente, para ser crente tem que ter propriedade de crente. Quais são as propriedades do crente? Ele é manso. Ele chora. Ele é puro de coração. Ele é pacificador. E o que ele faz? As bem-aventuranças. Você já viu algum muçulmano com as bem-aventuranças? Quem viu? Levanta a mão. Católico romanista. Espírita kardecista. Budista. Macumbeiro. Seixo noê. Ordem Rosa Cruz. Hare Krishna. Discípulo do Henri Cristo. Quem possui essas características singulares? Quem? Quem? Você e eu. Só nós dois. E agora ele diz. Você é manso, pobre de espírito, pacificador. Agora é sal da terra. Ou seja. Influencia este mundo positivamente. Deus te separa. Te dá qualidades distintas. Agora devolve você para o mundo e diz. Vós sois o sal da terra. Salgue este mundo. Influencia este mundo. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis. Santos. No meio de uma geração corrompida e perversa. Para que? Para que eu sou santo. Entre a qual? Resplandeceis como astros no mundo. A santificação revela Deus ao mundo. Irmãos. 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 Dava outra pregação. Irmãos. Olha que texto poderoso. Deus enviou o seu filho para morrer. Que obra. Planejada na eternidade. Em um conselho belíssimo da Santíssima Trindade. Ele envia e executa esse plano para redimir você. E Ele redime você. Coloca o seu Espírito em você. Te dá uma nova natureza. E agora diz. Eu preciso que o meu testemunho seja conhecido na terra. Que a obra eficaz do meu filho se manifeste na terra. Agora vão e brilhem nesse mundo escuro. Mas como nós brilharemos Paulo? Sendo santos. Santificação. Santificação. Essa é a santificação experimental. Você usa os meios da graça. Pastor, o que eu faço para não ficar só na santificação posicional? Leia as Escrituras. Medite nela. Tenha uma vida regular de oração. Pratique a comunhão com os santos. A comunhão comunica a graça. Congregue. Participe dos cultos. O culto público ajuda na sua santificação. É uma guerra gente. É uma guerra. E nós não podemos perder. O inimigo é cruel. O inimigo tenta de dia e de noite estar como um leão. Rugindo. Ele está ao nosso derredor bramando como um leão. Procurando quem possa tragar. Mas outra coisa que precisamos aprender da santificação. É que ela não é. Escute. Isolacionismo. Nem perfeccionismo. Ok? Na Idade Média. No primeiro século a santificação era conhecida como crescer a imagem de Cristo. Foram-se passando séculos com a conversão de Constantino e o catolicismo romano. A santificação começou a ser vista como isolacionismo. Eles achavam que se separar da sociedade e viver afastado era sinônimo de santificação. Daí surgiu o monasticismo. Os monastérios. Essas pessoas acharam que o isolamento seria uma forma de santificação. Você já estudou a história dos monges medievais? Você já viu falar das urgias que aconteciam? Foi uma tragédia. Porque não é o ambiente que corrompe o homem. É o homem que corrompe o ambiente. Para isso Jesus disse. Não peço que os tire do mundo. E sim que os guarde do mal. Jesus disse, vocês não precisam sair do mundo físico para se santificar. E sim guardarem do pecado. Segundo. A santificação também não é perfeccionismo. Século XVIII. John Wesley ensinou isso. O perfeccionismo ensina que existe uma classe de cristão. Cristãos que alcançarão a perfeição moral e espiritual ainda nessa vida. E viverão sem pecado. Isso é impossível. E em razão disso muitos crentes sofrem por não conseguir, irmão, compreender a doutrina da santificação. Tem muita gente que está aqui me assistindo. Escute. Santificação não é impecabilidade. Santificação não é impecabilidade. O santo peca? Peca. O santo cai? O santo desliza? O santo desliza? Desliza. Mas o santo vive na prática do pecado? Absolutamente. Você está confundindo santificação com glorificação. A santificação lida com a culpa, com o poder do pecado. A glorificação com a presença do pecado. O pecado só será retirado com a volta de Jesus ou com a nossa ressurreição. Para o perfeccionismo nós temos um texto. Se dissermos que não temos pecado nenhum. Wesley. A nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda a injustiça. Então. Não pense. Que santificação é viver como um monge. Isolado de tudo e de todos. Isso não tem poder contra a carne, diz Paulo em Colossenses. Isso não tem poder contra a sensualidade. Não é necessariamente isolando. Outra coisa. Você nunca atingirá um padrão perfeito. A santificação é bíblica. Mas ela não é completa. Ela não é perfeita nessa vida. O irmão cai e levanta. Cai e levanta. Cai e levanta. Quem é assim? Cai e levanta. 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 Mas um dia. Jesus Cristo voltará. E você cairá. E levantará outra vez. Para nunca mais. Cair de novo. Amém? Vou terminar. Não fique nervoso. Qual o alvo e objetivo final da santificação? Sabe qual é? Deus. Primeiro. Eu devo ser santo. Melhor. Primeiro. Eu devo ser santo. Porque Deus é santo. A santidade de Deus é o princípio. Pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santo também vós mesmo. Em todo o vosso procedimento. Porque está escrito. Sede santos. Porque eu sou santo. Essa é a razão. Um Deus santo. Se relaciona com criaturas santas. Um Deus santo. Separou para si. Um povo santo. Eu sou santo. Por causa da santidade de Deus. A nossa santidade é um modo de gratidão. Pelo que Deus fez por nós. A nossa santidade revela a santidade de Deus. Uma igreja santa aponta para um Deus santo. Irmão, sabe a religião? Qual a religião que mais tem crescido no Brasil? O ateísmo. O que? O ateísmo. Ah. O senhor está me dizendo que as pessoas. Estão optando. A serem ateus. Sim. Por quê? Porque quando eles olham. Para essa igreja visível. Institucionalizada. E esses escândalos envolvendo esses crentes. Que andam no pecado. Essas blasfêmias e orgias. Em nome de Deus. Eles dizem. Eu prefiro ser ateu. Do que crer. Em um Deus. Que este homem. Que se diz crente. Professa crer. É uma igreja suja. Com pastores sujos. Com homens imundos. Então eles refletem. Ao mundo perdido. Um Deus sujo. Um Deus que está na mesma categoria. Que eles. Então eles recuam. E preferem ser ateus. Somos santos. Para apontar. Para o nosso Deus. Que também é santo. Segundo. O alvo final da santificação. Primeiro Deus. Porque Ele é santo. Segundo. Deus. Porque é o requisito. Para vê-lo. Hebreus. 12, 12 e 14 diz. Segui a paz. E a santificação. Sem a qual. Ninguém. Verá. O Senhor. Quer ver Deus aqui na terra? Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Porque eles. Verão a Deus. Irmão. Existe promessa mais gloriosa que essa. Ver a Deus. Claro que Ele não está dizendo vê-lo no olho nu. Claro. Mas contemplá-lo em espírito. Ter uma manifestação gloriosa dEle. Uma experiência com Ele. Pois a Bíblia te diz. Sede santos. Porque os santos. Verão a Deus. Primeiro na terra. Segundo. Nos céus. A santificação. Prepara uma pessoa para o céu. O céu só será desfrutado. Por aqueles que aprenderam a ser santos na terra. Somente alguém santo entra no céu. Salmo 24, 3, 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O céu. Aquele que é limpo de mão. E puro de coração. Que não entrega a sua alma a falsidade. Nem jura dolosamente. O santo. O santo. Minha oração aqui por vocês. Agora vou encerrar. Veja quanta gente. Veja que exército que temos aqui. Jesus quando esteve com algumas pessoas. Primeiro Ele reuniu 12. Depois o Espírito Santo desceu sobre aproximadamente 120. E sabe o que eles fizeram? Viraram o mundo de pernas para o ar. Por causa do quê? Os sinais, os milagres. Não. Por causa do seu testemunho santo. Meu irmão. A palavra para nós essa noite é. Sede santos. Porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Santidade em amor. Não santidade imposta. Sabe o quê? Eu termino dizendo isso. Reverendo Augusto de Codemos citou a frase de Lutero. A lei nos empurra para a lei. A lei nos empurra para Cristo para sermos salvos. Cristo nos salva. Cristo nos salva e nos empurra para a lei. Para sermos santos. Mas nós não observamos a lei para sermos salvos. Observamos a lei porque já fomos salvos. E já sendo salvos. Agora observamos a lei para sermos santos. E assim vamos mudar esse mundo caído. Amém? Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Pai Santo. Seja bendito o Seu nome. Exaltado o Seu nome. O quanto estamos precisando de uma geração santa, Senhor. Oh Deus. Faz no santo, Senhor. Que o Espírito Santo nos ilumine. Tanto pecado. Tanto escândalo. Tanta blasfêmia em Seu nome. Oh Senhor. Ajuda-nos Espírito Santo. Somos tão vaidosos. Orgulhosos. Sensuais. Carnais. Oh Senhor. É tão fácil pular e cantar aqui. Mas ao chegar em casa. Já consumimos conteúdo imoral. Tratamos as esposas como animais. Mentimos. Enganamos. Vingamos. Isso não é a atitude de um cristão, Senhor. Oh Deus. Não nos dá carro. Não nos dá casas. Senhor. Não nos dá fama. Não nos dá beleza. Nos faz santos. Como o Senhor é santo. Nos faz puros. Nos coloca um ardente amor por Ti. E o mais. Será acrescentado. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Irmãos. Irmãos. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto